Hoje a gente vai montar uma rede com poucas espécies Pra quem quer vender ou pra quem quer ter flores em casa E nunca mexeu com isso, nunca trabalhou com isso na vida Eu sou Juliana, aqui no meu canal eu compartilho tudo sobre esse universo floral Pra quem é iniciante mesmo Bom, vamos começar? Separei aqui um vaso de vidro pequeno, um alicate de poda Se você não tiver, pode usar uma tesoura mesmo Luvas E as flores eu separei rosas, eucalipto como folhagem Astroméria, asternina e uma orquídea Vamos lá Então a primeira coisa, eu vou cortar meu eucalipto aqui na base Porque a haste, ela é muito ramificada e muito longa Então eu não posso trabalhar com ela nessa altura em um vaso pequeno Então eu vou soltando as hastes assim Bem na base do eucalipto Fazendo cortes em diagonal Pra quem quiser entender mesmo essa parte, como preparar as flores Busca lá o vídeo como preparar as flores pros arranjos Tem um vídeo ensinando como limper as rosas, como retirar o espinho Então é bem mais fácil Bom, vou usar a luva porque o eucalipto pode acabar machucando a mão Vou medir aqui mais ou menos a altura do vaso Tudo que for ficar dentro do vaso de haste não pode ter folhas Então com a ajuda da luva eu vou remover Essa haste tá muito alta pra esse vaso, né? Então vou ajustando aqui de acordo com a altura que eu vou Vou retirar um pouco mais de folhas Pra que a haste que ficar dentro do vaso fique livre Sem nenhuma folha Já vou aproveitar e vou falar qual que é a altura ideal mais ou menos do arranjo Então vou medir aqui a altura do meu vaso É uma vez ou até duas vezes a altura do vaso Pra que não fique desproporcional Claro, não é uma regra, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar Mas dá pra gente usar essa proporção pra ter uma ideia Então vou continuar aqui limpando o eucalipto Eu já tinha deixado algumas hastes limpas já pra adiantar Primeiro eu vou começar colocando a folhagem A folhagem ela vai dar estrutura pra receber depois as minhas flores Então eu vou colocando as hastes de forma cruzada Porque elas vão formar um aramado no fundo desse vaso Que é o que vai suportar as hastes das flores que são mais pesadas Então vendo que dentro do meu vaso essas hastes elas estão todas cruzadas Agora eu vou começar colocando as flores redondas Que no caso aqui são as minhas rosas Depois, isso é um assunto pra outro vídeo Depois você pode buscar lá Flores redondas, multidirecionais e espigadas Tem um vídeo explicando só sobre a diferença das flores E como escolher as flores pra compor um arranjo Então as flores redondas são essas que O macho tem apenas uma única flor Então ela vai ter um ponto focal aqui no meu arranjo Vou ajustar a altura Fazendo sempre cortes em diagonal na ponta Vou começar a colocar as flores Eu gosto de usar pelo menos três Acho três um número mágico Não fica nem simétrico uma pra cada lado E também ajustando as alturas Três alturas diferentes Então uma mais alta, uma intermediária e uma mais baixa Assim fica fácil de completar o arranjo todo Sem muitas flores Até porque se a gente estiver falando de um arranjo pra vender A gente não pode exagerar na quantidade de espécies Pra que não fique um arranjo muito caro E também não muito carregado Pronto Então aqui tem três rosas Uma mais alta Uma intermediária e uma mais aqui Quero baixar um pouquinho mais essa aqui da frente Pra que ela fique mesmo bem na frente do meu arranjo Agora quero colocar a asternina Que é uma flor multidirecional Uma flor do campo Então multidirecional porque uma única haste tem várias flores Então ela sai em várias direções Ela ajuda a preencher o arranjo Então vou começar ajustando a haste Como ela é muito ramificada Eu tiro essas hastes que estão mais aqui embaixo Tentando deixar o espaço que vai ficar dentro do vaso livre Então eu vou separar essas hastes Vou colocar ela aqui no fundo do meu arranjo Pra dar uma altura Essas mais curtas Eu solto aqui na frente Na lateral Vou intercalando Tão vendo como ela traz leveza pro arranjo Ela explode um pouco de coisa Acho que cabe um pouquinho mais aqui nesse fundo Como a minha asternina é bem miúda Eu vou agora completar Preencher esses espaços vazios Com a austromélia Então vou retirar essas folhas Que ela tem aqui em cima Que as folhas não me interesse O meu arranjo já tem folhagem O eucalipto Ajusto a altura E vou colocar ela Preenchendo esses espaços vazios Então uma aqui Lembrando que esse arranjo Eu não posso colocar muitas flores Ele é um arranjo quase meio pequeno Deixa eu cortar um pouquinho mais E vou soltar ela aqui nessa lateral No máximo mais uma aqui desse lado Essa aqui já tá sem as folhas Ajusto a altura Vou colocar ela aqui Cruzando as hastes aqui embaixo E tá pronto o nosso arranjo Usei eucalipto Rosa, asternina E austromélia Se você gostou desse vídeo Aproveita e já se inscreve aqui no canal E vou deixar o link aqui embaixo também Pra me encontrar nas redes sociais No Instagram Meu perfil é Gil__Bernard Lá eu compartilho dicas de arranjos De decoração floral Conservação de flores Tá bom? Até mais E aí